E aí, pessoal! Tudo bem com vocês? Bem, é isso. Estamos de volta aqui com mais um vídeo de Garas da Victory Nikkei. E hoje nós vamos estar falando aqui sobre o perfil da Rosana, né? Que é a próxima personagem aí, né? De verão que está chegando também, né? Como vocês podem ver aqui, né? Na imagem que estou lhe mostrando, já mostrei essa imagem antes, né? Ela é uma Nikkei limitada, ou seja, isso quer dizer que é uma Nikkei que não vai estar disponível assim que o banner encerrar, o banner de verão encerrar. Ela vai ser literalmente como se fosse uma personagem de colaboração, só que no caso dela, ela só vai voltar sempre que houver eventos de verão. Pelo menos é o que se espera que vá acontecer em relação às personagens de verões antiga, né? Como vocês sabem, já tivemos um evento de verão que foi dividido em duas partes no ano passado, tendo as personagens Mary, a Neon, a Nis e a Helmy, com roupas de verão aí também, né? Beleza, então chegou a vez da Rosana aqui, né? Uma das líderes do submundo lá, das rainhas do submundo. E como vocês podem ver, ela está maravilhosa. Vamos dar uma olhada aqui no perfil dela, como vocês podem ver. Aqui temos a imagem aqui certinha dela, como é que ela está. Essa aqui é a posição dela de espera atrás da barricada ali, para poder atirar. Aqui fala, Uma Rosana muito carismática, fazendo um ensaio fotográfico na praia. Olha que interessante, né? Por que diabos eles têm que fazer um ensaio fotográfico agora? Eu não sei, não tenho noção do porquê o Mustang quer isso, mas iremos descobrir muito em breve, né? Aí ela fala aqui, Qual o problema? Você quer ajudar a colocar protetor solar nas minhas costas? E senhora? Sim, nós queremos. Com certeza aí a galera vai estar respondendo isso aqui, né? Aos berros aqui, cara. Então dá para ver aqui, o pessoal está realmente interessado na personagem. A Rosana está vindo aí, né? Com o visual, ó. Muito bonito e tudo mais, né? Ok, agora vamos dar uma olhada aqui no outro perfil dela, como vocês podem ver. Rosana Chic Ocean. Aqui é a da fabricante Tetraline, obviamente, né? Só tem Tetra no jogo agora, né? Eligion e Missiles não existem mais. Afiliação Underworld Queen, né? Ou seja, essas rainhas do submundo. E a arma dela é uma Golden Thompson. Interessante, cara. Ela sempre vem com metralhadora, a Rosana. Até que faz sentido, né? Já que ela é da máfia e tudo mais, né? Embora ela não esteja muito entusiasmada com isso no início, ela finalmente cede e decide que pode muito bem dar tudo de si, já que foi solicitada a fazê-lo, né? Ela, então, se dedica ao seu trabalho de modelo. Ou seja, em vez de eles fazerem níqueles que são modelos de fato, os caras estão empurrando aí, né? As níqueles mais perigosos da arca aí, né? Pra poder fazer esse trabalho aí, né? Eu quero saber por quê. Eu quero saber se vai ter alguma treta insana nesse evento de verão, como foi o Kraken, né? O Kraken ficou uma história muito boa, cara. Na moral, espero que eles tenham uma treta insana acontecendo aí. Então vai ser que nem a primeira parte do evento de verão. que foi mais de boas assim e tudo mais. Não sei, não sei. Estou realmente curioso pra saber como que eles vão trabalhar aqui. E, meus amigos, vamos dar uma olhada aqui na animação da Rosana agora. Mas vamos lá. Sim, senhora. Nós queremos. Como vocês podem ver aqui, ela tá bem bonita, bem, né? Sedutora. Tem ela sorrindo aqui. Ela fica bonita sorrindo, cara. Ela tem um olhar mais sério aqui. E um olhar mais... Como fala? Mais acanhado e tudo mais, né? Então dá pra ver aqui que a Rosana está muito bem trabalhada. Ai, nós não temos informação sobre as habilidades da personagem. Como vocês podem ver. Vai aparecer meu Windows aqui me zoando aqui, mano. Ok, fica quieto aí, mãe. Como eu disse pra vocês, ainda não tem, né? As habilidades delas não foram lançadas, né? O que a gente sabe é que ambas as personagens causam dano aí, né? De acordo com as partes que são destruídas. Ou seja, personagens, né? Bosses que tem partes pra serem destruídas, como metralhadoras acopladas. Ou então como Shatterbox, que pode ser destruído na cabeça. E as duas ombreiras dele, elas vão causar muito mais dano a esses inimigos aí. E como eu falei pra vocês, eu tô na dúvida. Eu não sei se essas personagens serão capazes de combar aí com a Eichu. A Eichu também é uma personagem de colaboração, né? E foi extremamente limitada. Quem pegou, pegou. Quem não pegou, não pegou. Então ela também causa dano por partes. Só que o problema da Eichu é que ela tem um delay muito longo na animação de ataque dela, né? Então tem que ver se essas duas aí, né? A Sakura e a Rosana combando com a Eichu vai dar um bom time aí de destruidor de partes, né? Porque tem vários bosses que possuem partes, né? O Trem possuem partes, a Mother Whale possui partes, né? A Nehry Elster possui partes. Então nesse tipo de bosses assim, elas podem até mesmo se destacar bastante, né? E eles sempre ficam repondo as partes também, né? Isso que é o importante, né? Quanto mais o boss vai repondo as partes, melhor. Ruin seria se o boss não repor-se as partes dele, né? Mas enfim. Então eu acho que essas personagens podem acabar se destacando mais em Union Rages e Solo Rages, né? Isso porque é apenas especulação, tá, gente? Nós não temos ainda as habilidades aí, toda a skill, toda detalhada delas. Muita gente está assim com o pé atrás em relação aos personagens, porque a descrição não agradou muito. Foi muito, tipo assim, eles fizeram o máximo possível pra dar menos detalhes aí das níqueis, né? Então a gente vai ter que esperar a próxima publicação que eles irão fazer no X, né? Falando se a personagem vai ter, né? Como que vai ser a personagem, se ela vai ser meta ou não. Mas que nem eu falei pra vocês, independente se é meta ou não, pelo menos uma cópia é suficiente pra manter elas aí na sua conta. Porque se sumir não aparecer mais, pelo menos você tem ela guardadinha ali pra quando ela for servir pra alguma coisa, né? Ou seja, só esperamos que ela não seja igual a Rupi de Natal, né? Que literalmente não serve pra nada, né? Aí é um desperdício, mas pelo menos ali. Tá pegando poeira jogada num canto ali das nossas pontas ali com certeza, né, pessoal? Bem, então é só isso que nós temos aqui no momento, né? Com certeza mais notícias irão sair muito em breve a respeito aqui das personagens do evento de verão, né? E com certeza eu estarei trazendo pra vocês aqui, né, as informações atualizadas como sempre, né? Ok, pessoal. Então isso é tudo no momento. Aproveitando aqui, né, pra fazer uma pequena propaganda. Hoje, né, nesse sábado, dia 29, lá pelas 20 horas, horário de Brasília, eu vou estar fazendo aí uma live, né, junto com um membro do grupo aqui do NIC Brasil, tá? Não é o Advogacha. Teve gente achando que era o Advogacha, mas não é. Mas não se preocupem, em breve vai ter aí, né, um negócio aí. Eu tô conversando com os outros criadores de conteúdo de NIC aí e nós estamos combinando umas coisinhas aí, beleza? Então fiquem ligados que em breve vai ter muita coisa legal aqui em relação a NIC pra vocês, galera, tá certo? Então hoje à noite eu vou estar entrando em live com um membro aqui, né, do grupo lá. Ele é um dos moderadores do meu grupo lá de WhatsApp e ele manja muito sobre a gameplay de NIC e ele quer me dar uma forcinha aqui, né, me ajudar a entender melhor as personagens e como a gente vai utilizá-las no PvP. Porque o PvP é uma área que eu tenho pouca experiência mesmo. Eu sou ruim em PvP, gente. Então hoje ele vai estar ensinando aí, dando umas dicas, a gente vai falar sobre umas coisas bem bacanas sobre o PvP. Então se você que tava aqui pedindo esse tempo todo, né, vídeos sobre o PvP, fala sobre o PvP, melhores times, melhores informações, etc. Cola na live de hoje à noite que nós vamos estar respondendo todas essas dúvidas. E obviamente junto comigo, né, quem não sabe vai aprender junto comigo aí qual que é a forma correta de se jogar o PvP. Tá certo, pessoal? Muito bem, era só isso que eu queria falar mesmo. Espero que vocês tenham gostado. Agradeço a todos que assistiram até aqui. Aproveita e já dá um like no vídeo. Se inscreve no canal. Ativa o sininho. E compartilha com os amigos e fãs de Garas A Vecture Nicker, tá bom? E, né, claro, caso vocês tenham aí alguma dúvida, alguma sugestão, deixa nos comentários que eu estarei respondendo assim que possível. E fala aí, cara, vocês estão interessados nas personagens de verão ou vocês irão skipar pra colaboração do Stellar Blade aí, né, que tá vindo aí, né? Não tô falando do Dave the Diver, mas a colaboração do Stellar Blade é a colaboração que realmente todo mundo tá esperando aí, né? Diz aí nos comentários o que vocês acham, o que vocês estão realmente esperando que eu gosto de ler e responder os comentários de vocês, beleza? Então, nos vemos até a próxima e... Falou! Falou! E aí